Na madrugada desta quarta-feira, uma mulher foi ameaçada e agredida pelo companheiro no município de Porto Grande. Nas primeiras horas da manhã, ela conseguiu fugir e ir até a delegacia mais próxima do município. Chegando lá, foi atendida pelos policiais que fazem parte da operação Chamar. Nós vamos acompanhar uma conversa que a nossa equipe teve com o delegado Bruno Braz. Nas primeiras horas da manhã de hoje, a vítima procurou a delegacia em Macapá para denunciar que foi agredida durante a madrugada pelo seu companheiro. Também foi ameaçada de morte com a utilização de uma arma de fogo. Esse fato aconteceu no município de Porto Grande, na residência do casal, que fica em uma ilha na frente do município. E a equipe da operação Chamar, que se encontra no município de Porto Grande, foi até o local dirigenciar. E ao chegarmos ao local, nós constatamos que realmente este homem estava na residência, que ele possuía uma arma de fogo ilegal. A arma de fogo foi apreendida, o homem foi conduzido até a delegacia. Em depoimento, ele negou que tenha agredido a vítima, que tenha ameaçado. Ele disse que acertou com a mão no rosto dela sem querer. Essa é a versão dele. E então foi lavrado o procedimento pela posse legal de arma de fogo e também ele irá responder por inquérito em relação à violência doméstica. A equipe da operação Chamar se encontra no município de Porto Grande até sábado dessa semana. E a operação continua durante todo o mês em todos os municípios do estado do Amapá, assim como em todo o território nacional. É uma operação coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. E ela tem o objetivo de tanto promover medidas preventivas como repressivas no âmbito da violência doméstica. O indivíduo foi preso em flagrante. Essas são as principais informações. Eu retorno com você no estúdio.